Eu me sinto tão só e abandonado Quando vejo alguém sorrindo Meus desejos vão surgindo Uma voz me diz que a vida não tem jeito Mas no fundo do meu peito eu creio Por toda a minha vida agora é o momento esperado Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei Mesmo na escuridão Tua luz me levará a ti Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei Nessa multidão eu fecho os meus olhos Como um grão entre milhares Que serei aos teus olhares E o céu se abriu e tudo iluminou Eu só quero estar contigo Desse jeito pra sempre Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei Mesmo na escuridão Tua luz me levará a ti Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Eu só quero mais chorar Eu só quero mais chorar Eu só quero estar contigo Nesse abrigo, sempre assim É tão grande a emoção Sinto como eu vou voar Eu só quero mais chorar Para o céu, pelas estrelas Até te encontrar Eu não quero mais chorar Eu não quero mais chorar Meu coração vou te entregar Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei Mesmo na escuridão Tua luz me levará a ti Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei Mesmo na escuridão Tua luz me levará a ti Pois eu te escolhi, Deus em ti eu confiarei